É eu mesmo, viu? É eu mesmo, eu não sou um mogul não. Aí tá meu amigo Carlos ali, fazendo o seu trabalho, ali ó, o papadão do vindo ruim, beleza? Nosso parceirão de cozinha agora, certo? Show de bola. Vou mostrar pra vocês aqui só esse naipe aqui, ó. Aqui está, né? Vocês tem que acompanhar, né gente? Não fica falando aí que não estou entendendo, porque não adianta você assistir um vídeo e o outro vocês perderam, certo? Então, vamos ver na tela final aí, vamos procurar ver aí nos recentes aí que eu estou passando aí, não é? Como eu estou preparando aqui, como eu estou preparando a famosa carne pro churrasco grego, beleza? Só que aqui tem uma inovação que eu vou fazer, que eu vou mostrar pra vocês agora. Aprendei na YouTube, certo gente? Não sei sabido não. Fui na YouTube, então pesquisei, já estou pesquisando há seis meses aí, né? Alguns outros países preparam, então eu estou aqui preparando de uma maneira diferente pra nosso Brasil, beleza? Aqui nós vamos usar pão francês, não é? Não é o pão cílio, nem tudo, então é diferente, beleza? Então, vem tudo. Isso tá, né? Mais próximo, filha, mais próximo aqui, aqui. O foco é aqui, ó. Então, aqui a carne já está marenada, tá vendo, gente, ó? Já está toda prontinha, ó. São bifes, não é? Todo misto, certo? Ó. Está tudo prontinho aqui pra ir pro espeto. Daqui a pouco vocês vão ver o espeto aí. Vão ver nas outras filmagens do dia de hoje, beleza? Vem comigo. Aqui, ó, está a carne moída, tá vendo, gente, ó? Essa carne moída já está temperada com tempero baiano, tá certo? Ela tem um pouquinho de ketchup, não é? Tem sal, tá aí nas outras filmagens. Vamos ver na tela final que vocês vão encontrar conforme eu fiz esse tempero aqui, ó. Ficou desde ontem, certo? Essa carne moída ficou desde ontem, pra poder curtir, né? Curtir, certo? Então, o que acontece? Então, aqui nós temos aqui, ó. Nós temos aqui a gordura, né? É a gordura do boi, ó. Está vendo, gente, ó? Isso é a gordura do boi. Eu não vou usar suíno aqui, tá certo? Tem só uns tequinhos aqui, ó, que vocês podem ver de bacon, ó. Mas é coisinha pouca. É só pra dar um sabor mesmo, ó. Está vendo, gente, que eu pus, ó. Vocês podem ver na filmagem anterior aí. Que vocês vão encontrar esse bacon aqui, tá certo? Bom, então, essa parte que vocês estão vendo aqui, ó. É exatamente a gordura do boi, certo? Como eu estou fazendo uma coisa bem simples pra você poder fazer em sua casa aí. Então, eu não estou usando nenhum maquinário elétrico para moer, beleza? Então, eu estou fazendo simplesmente assim, ó. Tá vendo, né? Tá vendo, certo? E aí vocês vão cortando ele, ó. Ó, vão cortando, ó. Vão cortando até, não é? Até ele se estraçalhar, ó. Certo? Porque a gordura é uma parte que ela é solta. Ela não é bem presa igual carne, tá vendo? Então, é bem facinho de cortar ela. Não dá trabalho pra poder separar as partículas dela, certo? Ó. Então, aqui, ó. Vocês podem ver que já está. Essa gordura aqui, gente, é pra queimar essa carne aqui, certo? Então, na hora que ela for assar, ela escorrer esse caldo do óleo, não é? Na carne, no espeto aqui, ó. Certo? Que vamos pôr no espeto. Então, ela vai estar entre, entre os carros aqui, certo? Ó. Vai estar entre, entre a carne do, do, entre a carne do, a carne bife, né? Então, aqui, nós vamos bater, né? Eu quero mostrar pra vocês. Eu vou usar isso aqui. Certo? Ó. Eu vou usar isso aqui, que é... Eu acho melhor pegar uma ferramenta do que... Como eu sou pedreiro, né? Trabalho com obra, então... Ó. Então, aqui, vocês vão bater bem batidinho, certo, gente? Deixa eu... Ó. 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 Certo? Essa gordura é exatamente para queimar a carne, certo, gente? Para a carne poder ter maciez, para ela não secar. Na hora de fritar, na hora dela fritar, na... Na máquina, né? Ela não vai ressecar. Ela não vai ressecar. Essa gordurinha que vai descendo, ela vai mantendo sempre a carne macia. Beleza? É, para isso que vai ter essa gordurinha no meio da carne moída, ó. Ó. Então, aqui... Então, aqui... Misturando... Não requer também ficar... Perdendo muito tempo, porque ela vai misturar assim mesmo, não é? Então... Não, tá me acostumando aqui. E assim eu pusei. Ah, tá me enchendo aqui. Deixa eu fazer. Vou такая... Tenho certeza como que eu pus, agora, aqui. Certo Então É Vou tirar o meu óleo aqui Aqui nós vamos dar uma espetada já Pra vocês verem Certo gente Vamos lá Primeira coisa Vai filmando bem próximo Primeira coisa Vocês tem que pôr Uma camada Certo Resistente Já tá tudo temperado isso aqui Viu gente Ó Ó Tá vendo? Tudo selecionado Aqui Aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Não vou fazer muito grande não, não é, velho? Gostoso! Não vai cair não, não é, tio? É a última agora, a fila tá bom já, tá bom já, vamos encerrar, aqui vamos encerrando, vamos encerrar, aqui vamos encerrar, aqui vamos encerrar, ok? Não sei se é pago este novo. Não sei se, não sei se, não sei se. Não sei se, não sei se. Não sei se, não sei se, não sei se. Não sei se, não sei se, não sei se. Não sei se, não sei se, não sei se. Não sei se, não sei se. Não sei se, não sei se. Obrigado, fique com Deus. E vou levar a passar daqui a pouco. E aí